Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor Girolando Conserto Lins. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Conserto Lins Nasceu no dia 22 de março do ano 2010. Registro 0811 Composição racial 5 oitavos holandês Mais 3 oitavos de leiteiro Pai Bolton TE Registro nacional AX 117.832 Holandês PO Mãe Ressalvo Lins Registro A 9137 Composição racial É 1 quarto holandês Mais 3 quartos de leiteiro Vaca que tem lactação de 9.012 quilos de leite em 365 dias Concerto Lins Era um animal de ótima estrutura corporal Com pelagem mura Que imprimiu em grande parte de suas filhas Boa capacidade respiratória e digestória Excelente perímetro torácico Pescoço era forte Com leve inserção de cupim Linha de dorso lombar Era plana Assim como sua garupa Que era larga E de bom comprimento Concerto Produziu ótimas filhas De muito leite Bem estruturadas Com bons aprumos E bons úberes Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo